Fala galera pessoal, beleza? Gabriel Braga com vocês aí de novo. Gente, a gente tá a caminho hoje da cidade de Charqueadas, que é um município que eu não conheço, nunca estive lá. É um campo também que eu não conheço. O convite acabou acontecendo pelo YouTube também. O nosso irmão Lucas acabou nos contatando através de um vídeo que viu lá no canal. Aqui no canal, no caso. E acabou estendendo o convite para que nós fôssemos lá cooperar com eles no encerramento da campanha de jovens. A gente tá a caminho agora. Eu quero mostrar pra vocês o máximo de detalhes possíveis, que eu sei que vocês gostam, vocês pedem muito sobre isso. Então eu vou estar falando mais sobre alguns detalhes que eu não falei nos outros vídeos. Por exemplo, o meu kit tá tudo pronto já. O setup de pedaço tá ali junto, tá pronto. O amplificador tá na sala ali pronto pra sair. Mas essa mochila é uma mochila que eu vou levar... Eu vou levar algumas coisas que são pontuais, que podem dar problemas. E quais são elas? Pra quem não tem esse hábito de levar, sempre leve. Extensão. A gente sabe como é que é a igreja, né? A igreja a gente sempre tem problema com isso. Leva uma extensão. Eu sempre levo comigo chave, chave de Philips. Todas as chaves possíveis da minha guitarra eu levo. Pra se der algum problema, eu tenho lá na hora pra poder tá mexendo. E tem algumas coisas que são mais difíceis do pessoal ter, mas que é interessante. Por exemplo, um cabo teste. Um boot teste de conexão de cabos. Como eu uso o setup de pedais, aí você pode dar problema um cabo e outro. Então a gente tem aqui, ó. O testezinho pra conectar e ver qual cabo deu problema se isso acontecia, né? Cabo de energia sobrando também eu sempre levo. Alicate. O que mais? Ah, cara, muito importante. Uma coisa que não dá pra deixar de levar. Isso aqui, gente, ó. Kit de cordas. Sempre é bom levar cordas. Cara, se uma corda reventa e tu não tem, é uma luta, mano. Então sempre leva. E no mais era isso aí. O resto tá tudo dentro da case, dos pedais. Biblia, cabos, correia. Então isso aqui é mais pra se der algum problema, tá bom? Então fica com o resto do vídeo aí. Estamos passando aqui na frente do estádio do nosso filho. Aqui é o tempo sagrado do futebol. É, deve ser, é. Estamos passando pelo estádio. Ah, esse aqui tem título, né, cara? Estamos passando pelo estádio da OS. Não, não, pô. O pessoal do canal é tudo gremista aí, cara. Vamos ver. Mas nós temos a Cristo. Cristo é a minha bandeira. Pô, foi renovado, né? Fala, pessoal. Estamos indo agora lá pra Sharkadas. Tô com Everton aí, Daniel, Davi. E o sorvete. Tá vendo propaganda, hein? Propaganda, que bom. Patrocina a gente. Ah, quem dela, né, cara? Mas eu não patrocina, que bom. Endorse. Ah, endorse. Meus patrocinadores. Mas, gente, agora brincadeiras à parte. A gente tá indo lá agora com muita determinação, muito foco pra adorar a Deus. É uma cidade que a gente não conhece. Alguém aqui conhece Sharkadas de ter tocado lá em uma vez? É, eu também não. Então, a expectativa tá grande. Vai ser benção, cara, no nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, chegamos na cidade de Sharkadas. Mostra por conta da igreja aí, né, cara? Vamos achar, vamos achar. O GPS não fala, né? Chegamos. Aí, pessoal. Cara, tá manhando essa bleia, mano. Com a nós lá no reflexo. E aí, pessoal, vamos achar, vamos achar, vamos achar, vamos achar, vamos achar. E aí, pessoal, vamos achar, vamos achar, vamos achar. E aí, pessoal, vamos achar. E aí, pessoal, vamos achar, vamos achar, vamos achar. Amém. Aleluia, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite Aleluia para poder adorar Adorar o nome de Jesus Exaltar e perder Aleluia, eu estou intensamente feliz de estar com vocês nessa noite Aleluia, porque eu já posso sentir a presença de Deus em este lugar, amém? A verdade é a missão, amém? Maravilhoso do Espírito Santo aqui nessa noite Amém. 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 Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Se você me faz Que eu te falece Se você me faz Que eu te falece Se você me faz Que eu te falece Te adorarei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.